Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Silvana. Seja muito bem-vindo a esse espaço aqui que é todo nosso. Feliz por você ter chegado até aqui. No vídeo de hoje, eu vim trazer uma resenha de um shampoo a pedido de uma seguidora, Eduarda Jabur. Eu vou deixar aqui o Instagram dela, tá? Se vocês puderem visitá-la, eu agradeço. Visitem também o meu Instagram, que é silvana.terra1. Por lá eu também posto muitas novidades, tá? E o vídeo de hoje que eu vim trazer para vocês é a resenha desse shampoo. Shampoo e condicionador, tá? A forma com que eu vou usar, fazer, tudo a pedido da Eduarda. Que eu sempre peço a vocês nos meus vídeos, para vocês deixarem um comentário para mim ou uma sugestão para que eu venha trazer e citar vocês aqui no vídeo. Bem, ó, como vocês podem ver, o cabelo tá bacana. Mas vamos lá para o passo a passo, que eu vou mostrar para vocês a forma com que eu usei, como eu usei, de que maneira eu usei, porque é da linha Dibianco, tá? A empresa é Dibianco. É o Ork Salone, shampoo de tratamento orgã e óleo, óleo de argã. Então, o shampoo, ele, da Ork, ele é especialmente desenvolvido para promover uma limpeza intensa, removendo os resíduos acumulados, além de agir restaurando os fios e preparando-os para qualquer procedimento efetuado no salão. Tudo que você for fazer, né, para salão, que você for fazer no salão, for fazer uma química, alguma coisa, ele é um shampoo de limpeza profunda e o condicionador, ele vem só para ajudar no desembarassar do cabelo para você fazer qualquer procedimento no salão, tá? É uma linha bem, bem intensa de tratamento mesmo, e tratamento para a preparação do cabelo para algum outro tipo de tratamento que você vai fazer no cabelo, seja mechas, seja escova de tratamento, essas coisas. Então, você tem que fazer a remoção totalmente desses resíduos. Então, a forma com que eu usei, a forma com que eu usei ele no cabelo, eu vou mostrar para vocês no passo a passo, após a vinhetinha, tem a vinhetinha do canal, e depois entra o passo a passo. Bom, então agora eu vou levar o cabelo com o shampoo e o condicionador para vocês verem que tipo de processo eu uso nele e vou mostrando para vocês o passo a passo dessa resenha do shampoo que vem na Glambox, tá bom? Estou indo lavar o cabelo e mostrando para vocês. Bem, passei o shampoo. O shampoo, o shampoo, o primeiro ensabo que você faz, ele não dá essa espuma, tá vendo? Não dá essa espuma. Então, você enxaga e dá outra remessazinha de coisa. O equivalente a uma colherzinha rasa de sopa de shampoo. Para poder fazer, eu tenho muito cabelo, então eu não sei. Você tendo menos cabelo, é melhor você ir colocando a quantidade de acordo com o que você for sentindo no cabelo. Tá? Agora eu vou enxaguar o cabelo e vou mostrar para vocês o creme, tá bom? Enquanto eu olho até pequeno no cabelo, só para tirar o excesso do cabelo com água para você passar o hidratante, o condicionador, você não tem como fazer isso lá e mostrar para vocês. Lembrando a vocês que vocês vão até o final do vídeo para vocês poderem entenderem e sentir as minhas impressões do cabelo, tá? Então, até o final do vídeo eu vou mostrar para vocês como é que tá. Então, aqui, ó. Ele dá uma limpeza profunda, tá? Dá uma limpeza profunda. Agora eu vou começar esse processo de condicionador. Poder sentir como é que ele é, ó. Coloquei uma porção bem generosa na minha mão. Espalhando aqui e começando a aplicação. Eu vou puxar o cabelo todo. Ó. Só me afastando um pouquinho do telefone por causa do som. Como vocês podem ver, ó, eu tenho muito cabelo, tá vendo? Essa porção que eu coloquei, ela só deu para um lado. Porque o cabelo ainda fica embolado. Por quê? Ele é um shampoo que ele faz uma limpeza profunda no cabelo, tá? O cheiro é suave. Não é aquele cheiro. É um cheiro bom, mas suave. Bem suave. Muito gostoso. Pessoalmente, eu acho que eu gostei mais do cheiro do shampoo do que do creme em si. Mas vamos lá para acabar de passar para a gente saber. Ó. Mais uma porção. Aí depois eu vou enchar o abelho. Porque quando eu tenho química no cabelo, eu não posso deixar. Tô passando para fazer até uma hidrataçãozinha nele. Porque eu não posso deixar muito creme no cabelo. Porque senão fica muito oleoso, né? Então. Passei. 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 Enxaguei o cabelo, tá? O cabelo aparentemente hidratado. Eu tô penteando o cabelo já. A raiz ainda tá... Ela tá um pouquinho mais dura. Eu sinto ela um pouco mais dura, porque ele limpa profundo. E... Eu não trago muito condicionador até a raiz, né? Para não ficar muito oleoso o cabelo. Então. Vou acabar de pentear ele. Desembaraçar. Um pouquinho aqui. Tá muito pouquinho, mas é mais na parte da raiz. Ó. Eu não trago o creme até aqui, ó. Tá vendo? Então. Eu vou acabar de pentear ele aqui. E vou mostrar pra vocês as minhas considerações finais. E vou mostrar o cabelo mais seco. Não vou usar nenhum produto além do shampoo e do condicionador Work. Tá? Então. A resenha é desses produtos. Então. Eu não vou usar nenhum outro no cabelo. Para no final vocês poderem ver o resultado. Curta. Dá uma curtidinha pra mim. Compartilha com uma amiga, tá? Se inscreve no canal. E eu vou mostrar pra vocês a finalizaçãozinha do shampoo, tá? Não se esqueçam de curtir, por favor. Se inscreve aí, tá bom? Compartilha com sua amiguinha. Ela que quer conhecer o produtor. Tá? Um beijo. Já mostro pra vocês, já, já. E aí, pessoal? Bom, o cabelo eu lavei com o shampoo e com o condicionador. Não passei creme nenhum. Nunca falei pra vocês que não iam passar. Mas o cabelo, ó. Aqui, ó. Olha o brilho que deu no cabelo. Ó. Não pranchei, não fiz nada. Meu cabelo tá muito ressecado, né? Por causa dessas luzes. O cabelo ficou bem ressecado. Mas aqui, ó. Olha o brilho, ó. Deixa eu só pentear ele aqui. Olha o brilho que deu no cabelo, ó. Tá meio molhado ainda. Ó. Agora, eu amei o shampoo e o condicionador. Porque eu achei super leve. Tá? O cabelo ficou leve, ó. Tá secando ainda, porque ele ainda tá molhado. Tá bem molhadinho ainda, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá bem molhado ainda. Mas já tá... Dá pra vocês terem uma ideia de como ele ficou aqui, ó. Olha o brilho dele, ó. Ó. Aí eu vou deixar ele acabar de secar, pra poder mostrar pra vocês. Mas antes disso, não se esqueça. Curta. Se inscreva no canal. Compartilha com uma amiga. Vai me ajudar bastante, tá? Não deixem de curtir. Super amei. Super indico o shampoo e o condicionador aqui, ó. Vocês podem ver o brilho que tá no cabelo. Tá? E o restante vocês vão ver na introdução, que é a finalização do cabelo que eu vou fazer. Pra poder... Arrumadinha pra apresentar o vídeo pra vocês, tá bom? Fique com Deus. Super valeu. Amei, tá? Super recomendo. Vale a pena vocês comprarem. Porque é um shampoo e um condicionador de tratamento hidratante com argão. Óleo de argão, tá, gente? Então, o cabelo fica super bacana. Eu gostei bastante. Gostei mesmo. Ó, o brilho que dá no cabelo, gente. Não fiz de prancha, não fiz nada. Só lavei e tá secando ainda, porque ainda tá molhado. Bem molhadinho ainda, porque o cabelo fica bem molhado aqui, ó. Ele arreia mais quando ele tá seco. Ele arreia mais. Tá vendo? Então, super recomendo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.